Boa noite, boa noite a todos lá em casa. Este Estatuto do Cuidador Informal foi aprovado com um grande entusiasmo por parte então dos partidos de esquerda. É preciso dizê-lo, que também era uma demanda, uma exigência, um pedido de todos aqueles que têm a seu cargo, muito comumente familiares e que não estavam minimamente protegidos. O problema é que a realidade, nós quando temos políticas de gestão do cotidiano baseadas naquilo que é uma espécie do possibilismo, do limite de um possível muito estreito, cometemos erros. E porquê é que eu queria assinalar isto? Porque na verdade não é um grande avanço, não é uma grande política de esquerda o Estatuto do Cuidador Informal, porque o que se passa é que a maioria dos cuidadores informais são mulheres. E são mulheres a cuidar dos seus familiares em situações em que uma boa parte dos casos, se não a maioria, são casos que exigiam um cuidado coletivo e especializado. Se qualquer um de nós tiver o infortúnio de ter um familiar com Alzheimer, por exemplo, é evidente que se a pessoa está a cuidar de um idoso com Alzheimer, de um pai, de uma mãe, seja de um avô, seja de quem for, e não está minimamente protegido, isso é mal. E portanto é um avanço. Mas isso não é o ideal na sociedade. O ideal é que nós tenhamos enfermeiros, médicos, centros de saúde especializados, porque nós já temos essa evolução. Quer dizer, as sociedades rurais no século XIX é que tinham sempre uma mulher, ou duas mulheres, destinadas a cuidar dos idosos e das crianças. Não é por nós formalizarmos isso que isso significa um grande avanço para a sociedade. O que nós precisamos é, por exemplo, pessoas com doença mental que estão a cuidar. As pessoas com doença mental, e é assim, em países onde se alcançaram direitos mais sólidos, como é o caso da Escandinávia, existem centros com terapias, com convívios, porque uma pessoa a cuidar de uma pessoa com doença mental, evidentemente que essa pessoa também vai ficar com problemas de saúde, nomeadamente mentais, porque desde logo existe uma dimensão afetiva, segundo existe uma falta de especialização. Também era isto que eu queria sublinhar. E há dois investigadores que até publicaram agora um artigo científico sobre isso, um Marcelo Luchua e o Jonas Fondo Vassol, de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais, não sei se ambos são do Centro de Estudos Sociais, mas ambos são de Coimbra e de investigadores, agora não sei exatamente qual é o centro, porque eles estão ambos adestritos, mas publicaram justamente um artigo fazendo esta crítica, ou seja, dizendo que é preciso pensar isto do ponto de vista da saúde pública e comunitária e não colocar só em cima dos cuidadores informais.